Berta verdadeira! É ter novidade! Música B cabra! Basicamente vem a fé! A vítima da fé! Eu vou me pegar um pedaço Você vai ficar legal Negoceira, meu irmão! Vamos! Eu vou me pegar um pedaço Eu vou me pegar um pedaço Eu vou me pegar um pedaço Você vai ficar legal Ficou pra lá! A minha fila! Eu vou me pegar um pedaço Eu vou me pegar um pedaço o o o o o o Jogo então! É bom! Foi cheiro de piação de bolo Ei! Taragaiota! Cheiro de barola, pô! Foi para a malandra jogando Ei! E os amigos fãs girando Ei! Taragaiota! Ei! Taragaiota! Taragaiota! Seu buru,��u caá novo Ei! Arraajaiota! Caragaiota! Sima caro, seu coto É meu skin, meu frio É meu canal não bebia Seu dont vindo amanía El sko stepping, dancing, dancing De samao, no, 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 no! É o meu sang 취ext! Já seio aqui é a짓 Mata ta ta ta... Mata ta 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 ta... O que eu tô fazendo quando eu tô com meu caras de mim? E não conheceu todo aqui Passa só o meu caras! Passa aqui! Só apertar, só apertar, só apertar, só apertar! Vem pra favela! DJ! Solta o ritmo da pavela pra noivinha! Música Música Por que meu caralho foi pra dúvida? É só power大, a saqueadoria Por que meu caralho foi pra buduca O que mais medo? Essa pona foi pra buduca A saqueadoria foi pra buduca O que mais medo? Comepou a barbalha foi pra buduca Com�� antes, não maisえ Faltando, afastando, afastando Faltando, afastando Faltando, afastando Não assenta, sobe, dance, revalve Sabe a hora de você Me solta, porra, vai, 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 vai Me solta, porra, vai Me solta, porra, vai Me solta, deixa, 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 deixa Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta Me solta, se eu dançar, na roupa Vai, 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 vai Me solta, se eu dançar, na roupa Quando chega, quando chega Sabe a hora de você tá Vai, vai, vai Aonde você, tu sobe, tu dance, tu revalve Sabe a hora de você tá Me solta, vai, 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 vai Me solta Música É a da limpeza, meus amigos da limpeza, a gente tem que dizer, eu passo o cara aqui, por favor, pra gente, carinho próprio, acontece, tá chegando o finalzinho, mas antes, Vem aí! Naquele lugar, naquele lugar, lugar de mim, eu te abrisquei, vou ter uma chance, gostei, gostei de você, já não te alcançar, quero ir mais ver, Gente, meu, vim pra sair de emoções, é a milicitax, que a desça, grande! Meu filho, meu amor, hoje, eu vou te ajudar, do, 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 do. O que é meu, que é meu? Pai, próprio! Tchau! A impressão Você tentou chegar Tem uma nota, tem uma nota, o que? Mão de religião A história não vai terminar Esse jeito que você faz Mas o destino vai te julgar E a história não será sempre mais A história não vai terminar Esse jeito que você faz Vamos clicar Música 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 Música